Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Hoje eu trago uma receita de filezinho de frango Só que nós vamos temperar ele de uma maneira diferente Vamos fazer ele no contexto geral De uma maneira fácil e que fica surpreendente Se você aí ainda não conhece a minha loja virtual Clica no link aqui na descrição Ou então me siga lá no Instagram Solprateado925 É uma loja especializada em pratas 925 E nós enviamos para todo o Brasil Tem frete fixo de apenas R$ 9,99 Para pedidos acima de R$ 199,99 É assim maravilhoso demais Vai lá fazer suas compras na loja do Gabs Vamos deixar de conversa então Partiu de ensinar a preparar esse delicioso frango Combinado? Bora lá! Vamos então dar início aqui a esse frango bem gostoso Vamos temperar ele Para ele ficar uns 15 minutinhos repousando, tá? Que aí ele vai absorver mais o sabor Vai ficar mais bem temperadinho Aí esses 15 minutinhos já é o tempo Para você fazer aquele arroz caprichado Ó, vamos aqui Eu cortei o frango, ele em tirinhas Deixa eu mostrar para vocês bem direitinho, ó Mas claro, pode ser do jeitinho que vocês quiserem Aqui eu tenho 500 gramas de peito de frango Que eu cortei em tirinhas Mas pode ser em cubinhos, pode ser em filé Mais grossinho, não tem problema nenhum Vamos agora para o tempero, certo? Duas colheres de sopa de azeite Aí eu entro agora com sal Uma colher de chá aproximadamente, ó Venho agora com duas colheres de sopa de shoyu Eu amo colocar uma pitada de orégano Pode ser manjericão desidratado, tá? Não tem problema nenhum Tenho aqui um limãozinho Vou espremer a primeira metade Aí eu espremo agora a outra, ó Um limãozinho Tá vendo? Bem pequenininho esse Se for um grandão você coloca só meio Aqui eu tenho uma colher de sopa de colorífico No caso eu estou usando a páprica defumada Sempre gosto de utilizar a páprica defumada assim para tudo Mas pode ser o colorífico coloral mesmo Ou então páprica doce, picante Pode ficar à vontade Se você não quiser usar a páprica Pode usar o curry também Que fica aquele amarelinho maravilhoso E tem também bastante sabor Agora eu venho com duas colheres de maionese Uma Duas Não é colheres muito cheias Vocês estão vendo aí E não pode faltar para mim Pimentinha do reino Aí eu vou colocar um pouquinho aqui, ó Esse moedor aqui está pedindo para se aposentar Pronto, agora que começou a moer, tá vendo? Pronto, aqui foi Hoje eu não vou estar colocando o alho Mas claro que você pode colocar o alho, tá bom? Não tem problema nenhum Coloca ele raladinho ou então ele em pó Não coloca ele em lâminas muito grosseiro não Quanto mais fácil de envolver esse tempero no frango Melhor é Porque depois a gente vai colocar o amido O ovo vai formar o frango Como se fosse numa sutil massinha E aí a gente vai passando na farinha de rosca e fritando Então se você colocar um alho, ele em lâmina Vai dificultar esse processo Porque vai ficar a tora de alho muito grande Um pedaço de alho muito grande Não é legal Aqui como você já sabe, eu gosto de misturar com a mão Mas você pode mexer aí do jeitinho que vocês quiserem Com uma espátula, com uma pinça O importante aqui é você besuntar todo esse frango Com esse tempero Puro tempero, né? Aí você pode colocar uma cebola em pó Pode aí diversificar Ó, ele está bem temperadinho aqui O que é que eu vou fazer? Colocar um plástico filme e deixar 15 minutinhos na geladeira Tá bom? Olha que lindo que fica, ó Pega bastante tempero Quando a gente colocar o amido de milho O ovo Ele vai fazer como se fosse uma colinha Uma base de massa Pra gente ir grudando na farinha de rosca Vocês vão ver já, calma aí Depois que passou 15 minutinhos Aí a gente vem, ó Com o ovo E 3 colheres de sopas de amido de milho Não se assuste, tá gente? Isso aqui fica sensacional Aí agora, ó Você vai envolver aqui, hein? Como eu falei Quem não gostar de botar a mão na massa Pode estar mexendo com uma colher Com uma espátula Você vai, ó Envolver todo o frango aqui Você percebe que ele vai formar Em volta dele Tipo uma massinha Eu vou já pegar aqui um Pra mostrar a vocês Ó, tá vendo, ó Que formou como se fosse Uma massinha, ó Uma colinha Tá como se ele tivesse Com uma massa mesmo, ó Com creme Certo? Agora o que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar cada filézinho desse de frango Aí eu vou passar na farinha de rosca e fritar Vem comigo Aqui, pessoal É simples demais Você vai, ó Pegar o franguinho Que já está aqui Que eu disse pra vocês Que ele tem tipo A colinha, ó E não precisa passar mais em ovo Em farinha de trigo E nada Você vai só passar aqui Na farinha de rosca Coloca do lado E leva pra fritura Vou logo repetir aqui o processo Que aí eu levo vários Para a fritura Junto com vocês Entendeu? Olha como é prático E ele fica com uma casquinha Deliciosa Não fica aquele empanado grosso, não Fica bem gostoso mesmo É uma maneira excelente Para vocês fazerem frango É, filézinho de frango Tirinhas de frango frita Aí na casa de vocês A criançada vai assim A loucura com isso daqui Um arrozinho Uma batata frita Um arrozinho Uma farofinha Isso daqui É uma comida assim Deliciosa Olha como é rápido Tá vendo? Ele fica como se tivesse mesmo Uma colinha, ó Rapidinho você só vira Puf Ele já envolve Na farinha de rosca Aí é só repetir o processo Gente, vou pular Pro vídeo não ficar grande Pra vocês Gente, vamos pra parte Que não tem segredo Bastante óleo Deixa o óleo esquentar Assim que o óleo esquentar Você baixa o fogo Aí aqui nós vamos Estar colocando Fica bem sequinho Fica uma fritura maravilhosa Aí se você quiser fazer Uma maionese caseira Que eu já ensinei aqui no canal Ou então algum molhinho Pra acompanhar Fica sensacional Caso você deseje servir Como petisco Se for pra servir Com arrozinho Aí faz o que eu disse Faz um arrozinho No alho, né Um arrozinho simples E aí prepara Uma batata frita Pode ser até aquelas Que você já comprou No mercado congelado Que é bem prático Eu amo inclusive Que fica um prato Delicioso Aqui eu vou colocar O quanto cabe Dessa quantidade aqui Tá mais um Que ainda cabe aqui Tem um espacinho E vamos aguardar dourar Dourou Eu retiro Coloco aqui Na cestinha E a gente vai repetindo O processo até fritar tudo Aqui então Depois de fritar É só você recolher tudo E ir colocando Para retirar o excesso Da fritura Eu coloco na cestinha Você pode colocar No papel toalha Eu coloco a cestinha Em cima do papel toalha Pra mim fica mais sequinho Do que diretamente No papel toalha E aí é só repetir Agora o processo Vocês viram Que fica um franguinho Com a crostinha Bem crocante Eu mostro já já Pra vocês Como que ele fica por dentro E o barulhinho Tá? Vou só terminar a fritura Aqui sem segredo Eu vou repondo E vamos fritando tudo Só ir jogando mais Então é isso pessoal Espero demais Vocês tenham gostado Desse frango Olha só Tempero simples Rende bastante Eu não sei vocês Mas na minha opinião Quando você pega 500 gramas de frango E divide em bife Dá bem pouquinho Mas quando você faz Em tirinha Gente Falta não acabar Esses 500 gramas Viu? Como eu falei pra vocês Vou pegar aqui Um garfinho Pegar um franguinho Ó Pra vocês ouvirem o barulhinho Vocês viram o tanto Que ele fica Crocantezinho Aí aqui eu tenho Maionese Ó Esse aqui é muito bom Não fica com empanado Muito grosso É crocante O frango dentro Fica suculento Temperadinho É sensacional Faz Viu? Quando vocês fizerem Volta e me conta Sua experiência Mas já te garanto Que será sucesso Fiquem com Deus Aguardo todos vocês No próximo vídeo Um beijão E até mais Fui Fui Tchau Tchau